Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. Aqui no nosso canal, vou estar na Vila Belmiro amanhã, o jogo é às 8h15 da noite, vou postar vídeos da Vila Belmiro para você, tanto aqui como no TikTok, enfim, eu vou fazer aí uma coisa muito legal para a gente ficar juntos aí, para a gente acompanhar juntos, se Deus quiser a vitória do Santos Futebol Clube. Bom, vamos falar de escalação, João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, estão dizendo Felipe Jonathan ou Rainer, eu acho, eu conheço um pouco o Carilli, eu acho que o Carilli vai deixar o Felipe Jonathan, você não tira um jogador aí porque fez uma partida ruim e tal, né? No meio, o João Schmidt, o Diego Pituca e o Cazares. Na frente, o Osório, o Rúlio Furti e o Guilherme. Estes são os jogadores que devem começar o jogo contra a Portuguesa. Ingressos muito, mas pouquíssimos ainda tem, nem sei se tem nessa hora que eu estou gravando aqui, nem sei se tem mais ingressos, a Vila vai estar completamente tomada e vai ser um caldeirão para a Portuguesa enfrentar. Daí, essa escalação, eu acho que é a escalação adequada e a melhor escalação que o Santos pode colocar agora. O Juliano vai entrar, ele vai entrar no jogo. Se o jogo estiver definido, vai entrar para pegar ritmo, se o jogo não estiver definido, vai entrar para ajudar o Santos a definir o jogo. O Juliano trabalha muito bem ali pelo meio, arma muito bem as jogadas e, se preciso, vai entrar. Só não aguentaria jogar os 90 minutos, né? Eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que o Santos vai passar. O Palmeiras, nesse sábado agora aqui, né? Eu estou gravando no sábado agora. O Palmeiras goleou a Ponte Preta por 5x1, hein? Bom, vamos nós. Nós vamos lá para cima da Portuguesa e eu tenho certeza absoluta que você, meu amigo Santista, minha amiga Santista, vai acompanhar comigo porque eu vou estar com vídeos no canal, com vídeos no TikTok. Enfim, eu vou estar mostrando a Vila Belmiro para você amanhã. Tá bom? Um grande abraço. Vila Belmiro para você amanhã.